Eles já estão preparados, Juliano Esperança com a gente mais uma vez, bem-vindo! Obrigado, Carol! Bem-vindos todos, então vamos apresentar as meninas, Thaísa mais uma vez e Priscila Barbosa, bem-vinda! Hoje a proposta é o seguinte, queimar gordura. Bom, isso a gente quer sempre, né, Juliano? Isso é o objetivo. Só que você vai passar um treino HIIT com duas possibilidades, com e sem impacto. E, de verdade, a gente vai tirar alguma conclusão do que é melhor ou as duas coisas são eficientes? Os dois, porque tem pessoas que, para o início, precisam fazer o treino mais tranquilo, mais leve, por uma adaptação, por um aprendizado. E já algumas pessoas em casa já têm preparo físico, já têm experiência, podem fazer o treino mais intenso. Então é isso. As duas formas funcionam. Vamos aumentar o som? É contigo. A final hoje é segunda-feira. Bora, beleza? Vamos iniciar o aquecimento. Um minutinho, corrida com deslocamento. Beleza? Ó, a Tata vai fazer mais forte e a Priscila mais lento. Em três, em dois, em um, valendo. Vai e volta. Boa. Isso. Bom, eu vou acompanhar aqui o timer. Um minuto de aquecimento. Trinta segundos de corrida com deslocamento. Taís aqui, por 30 segundos. Corrida no lugar. Boa. Perfeito. Cuidado aí em casa, com o ambiente, os pets, criança aqui, em gatinha ainda. Tapete. Fiquem atentos. Muito bem. Já deu 30 segundos no lugar. Tata, acelera. A Priscila vai tranquila. Ó, imagine você que não tá conseguindo fazer o que a Pri executa. Faz a marcha aqui, ó. Boa. Gentileza durante a movimentação. Lembrando que do zero ao cem, a gente tem cem oportunidades de intensidade. Mais 5 segundos. 4, 3, 2. Muito bem. Prepara o agachamento. Ó, Taísa vai pro treino intenso do agachamento com salto. Priscila agacha normalmente. Preparadas? 20 segundos. 3, 2, valendo. Bora. Ó, a Tata tá saltando. A Pri, de boa. O importante. Agachou, ó. Quadril pra trás. Joelho não ultrapassa a ponta dos pés. Bora. Vamos lá. Você que tá aqui com a Taísa, ó. Coloca intensidade. 3, 2, 1. Parou. 10 segundos. Burpee. Ó. Apoiou. Jogou. Voltou. Empurra e sobe. E a Taísa. Vai intenso. A Pri, de boa. Valendo. Bora lá. Ó. A Pri. Apoiou. Subiu, ó. Taísa tá fazendo acelerado. A Pri, ó. Apoiou. Jogou. 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 Subiu. Na boa. Sem velocidade. Curtindo a movimentação. 3, 2, 20 segundos. Respira. Calmou. Boa. Prepara. Ó. Joelho e salta. Joelho e salta. O intenso. Sem impacto. Puxa o joelho e volta. Simples. Puxa o joelho e volta. Preparou? Bora lá. Vamos lá. Ó. Tem salto. Não tem salto. Só puxou o joelho. Suave. Boa. Até o Rogério tá fazendo, galera. Bora lá. Bora lá. 5 segundos. 4, 3, 2. E agora? Respira. 10 segundos. Troca o lado. 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá. Bora. Ó. Quem tá na intensidade, salta, ó. Bora, ó. Aqui, ó. Suave. Aqui é gentileza. Aqui é intensidade. Não percam qualidade na execução. Beleza? Vamos lá. 3, 2, 1. Respira. Ó. Próximo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que vai determinar a intensidade aqui é a velocidade. Bora lá? Preparados? 3, 2, 1. Valendo. Bora. Acelera aqui, tá? Bora, bora. 4 tempos, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Acelerado, ó. Bora, ó. Abre. Fecha. Abre. Ó. Acelera. Boa. 3. Aí, respira. E agora? Prepara? Climber. Lá no chão. Apoia a mão. Você que vai de leve como a Pri, ó. Puxa e volta. Puxa e volta. E a tata acelera. Valendo? Valendo. 20 segundos. Estamos usando o método de 20 por 10. 20 segundos de treino por 10 segundos de intervalo. Ó. Cotovelo ligeiramente flexionado. Isso. 3, 2, 3. 2, 1. Muito bem. E aí? Ó. Lado. Salta. Lado. Salta. Lado. Mais leve. Panturrilha. Sem impacto. Ok? Prepara? 20 segundos. Respira. 3, 2. Valendo. Bora. Isso. Pode usar a mão, Pri. Isso. Ó. A Pri tá usando a elevação de panturrilha. Sem salto. Tata não, ó. Bora. Isso. E eu me segurando pra não treinar aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2. Respira. Isso. Inspira. Próximo. Flexão. Ó. A tata vai aqui, ó. Beleza? Você não vai pro chão. Joelho flexionado, abdômen contraído, ó. Só o braço aqui, ó. Beleza? Preparadas? Preparados? 3, 2. Valendo. Bora. Vamos lá. 10 segundos. 10 segundos. Lembrando que a gente tem o exemplo da Tata, que é uma pessoa já preparada fisicamente. A Pri. Vamos lá. Tá acabando. 2. Fechou. Muito bem. Sensacional. O negócio é o seguinte, tá? Muito bom. Então, eu entendi a sua proposta de aqui com impacto, ali menos impacto, mas é a mesma série. Então, a mesma estratégia da atividade, né? E aí, o que que você sugere? Que eu sei que vão perguntar isso, Ju. Então, quanto tempo a gente prolonga esse treino? Ele pode ser um aquecimento e na sequência a pessoa faz uma musculação? Ele é o treino do dia? Como é que é? Então, ele pode ser... A grande sacada do HIIT é um treino curto pra atender quem não tem tempo pra treinar. Ok. Se você vai usar ele junto com um treino longo, ele não tem uma justificativa. Ele pode ser utilizado, mas o correto, tecnicamente... Curtinho. Curtinho, porque eu não tenho tempo. Tá. Bom. Agora, a gente pode começar dessa forma sem impacto e evoluir pra uma apresentação já com mais impacto. O correto é, temos que começar assim. Tá. O que as pesquisas apontam, tá? Na evidência prática também, de 7 a 14 dias mais leve num processo de transição do sedentarismo pra estrutura articular, muscular e sistema imunológico. Tá. Que esse treino, o sistema imunológico, decai um pouquinho. Entendi. Mesmo pros mais avançados. Porque acaba, claro, demanda muita, muita energia, né? Exato. Um treino intenso. Exato. Exato. Então, vamos terminar, concluir. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Muito bem. Com vocês. Beleza. Agora, nós vamos pra um trabalho de HIIT com foco em força. Então, a Tata vai fazer o agachamento agora, 30 segundos, salto e a PRI normal. Tá? Vamos lá. Agachamento, flexão, prancha e corrida no lugar com intensidade. Preparou? Valendo. Então, ó. A Tata tá nos 30 segundos. Um outro modelo, uma outra forma. 30 por 15, esse trabalho, 30 de execução por 15 de descanso. E anteriormente, no programa, nós fizemos um trabalho mais cardio-metabólico, 20 por 10. Variáveis que atendem a necessidade de motivação, de trabalho e de tempo de cada um. 3, 2, 1. Fechou. Bora lá. Flexão de braço. De novo. PRI em pé. Tata no chão. Bora. E a Tata tá aqui pra mostrar que tamanho não é documento. Certo? Valendo. Bora. Isso. 30 segundos. Ó. Dica. Mesmo pros treinados. Na flexão de braço, se em algum momento você precisar descansar, fica em pé e segura. Fica na posição parada. Para, Tata. Isso. Segura. Ou mais curtinho. Bora lá. Curtinho o movimento. Também é válido. 5 segundos. 4, 3, 2. Muito bem. Subiu. Bora. Prepara a corrida no lugar. Agora a gente vai fazer 10 por 10. 10 forte e 10 descansando. 3, 2, 1. Bora lá. A PRI vai gentilmente, na boa. Acelera os 10 segundos. Ó. Ativa o compassivo. 3, 2, 1. Recupera. Sem pausar. Ó. Aqui é o HIIT dentro do HIIT, hein? 3, 2, acelera, Tata. Bora, 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 bora. 10 segundos. Vamos lá, vamos lá. Ó. Acelerado. E 3, e 2, e 1. Respira. Bora. Prepara. Vamos para a prancha agora. Ó. Prancha com os braços estendidos. A Tata vai intensificar fazendo a movimentação de extensão do quadril, ó. Eu tenho perna junto. A PRI vai só fazer a prancha. Partiu. Bora. Valendo. Bora. Só da gente colocar o trabalho de perna junto com a isometria de tronco e de braço, a intensidade do treino é maior. Boa. Ó. A PRI tá aqui, ó. Paradinha. Se cansar, põe o joelho. Apoia o joelho, respira e volta. Ó. Cotovelo flexionado. É muito importante. Bora lá. Bora lá. 3, 2, subiu. Ó. Vamos trabalhar glúteos agora do jeito que a mulherada gosta. 30 segundos de isometria. Uma outra forma. 5. Segura. Segura. Desce. Vamos lá. Ó. Mais 10 segundos. Agacha mais um pouquinho. Agora até pra quem está começando. Desafio. 5, 4, 3, 2. Muito bem. Subiu. Respira. Inspira. Posso continuar? Pode. Ótimo. Prepara. Agora nós vamos fazer o inverso. A gente volta. Começa pelo exercício 1. Prancha. Desceu. Bora. Olha só. 3, 2. Tata tem perna. Agora a gente vai recordar a musculatura que treinou do exercício que executou há pouco tempo. Vamos lá, ó. Vamos judiar de quem está no intenso? Tata, acelera um pouquinho essa perna. Vai. Bora. Isso, garota. Muito bem. Pri, segura. Cansou. Volta. 3, 2, 1. Veio. Boa. Aê, meninas. Garantinas, garantindo a segundona. Missão comprida. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Amanda. Um beijo. Pra quem nunca treinou, quantas horas por dia, então, pode fazer esse treino? Seria um treino curto. Um treino. Um treino. É um método. O treino curto, ele não é melhor que o treino longo. Ele é uma forma. Quem tem tempo, que nem Carol, você adora correr. Eu adoro. Bora. Se eu pegar a Carol e falar, Carol, a partir de hoje, você vai correr 10 minutos. Vou te amarrar. Eu vou matar a Carol de desgosto. Então, isso é importante. O treino curto é uma forma pra quem não tem tempo. Ponto. Ele não é, a gente não pode dizer, ah, esse é melhor do que o outro. Os dois são excelentes. E é eficiente. Os dois. Dá resultado. E a proposta, então, o objetivo é a queima de gordura. Os dois são, Carol. Os dois funcionam. O que se descobriu na pesquisa, e assim, é um treino que todo mundo imagina, que é muito recente, em 1912, já tem dados de um finlandês, o Larry Paila, que usava nos seus atletas treinos de intervalados, de menor duração. Porque a gente queima gordura o tempo inteiro. É verdade. Agora, o treino, o que ele é? É a faísca. É o que desperta o metabolismo pro dia a dia, pra melhorar todos os aspectos hormonais e metabólicos. É quando ativa ali. Ativa, exatamente. É o gatilho. Isso, é o gatilho. Tá aí. O gatilho. Vou agradecer mais uma vez, lá nas redes sociais, do Juliano, ele faz um trabalho super legal também. Sempre tem live, tem os vídeos, tem as frases de... Impacto. De motivação e de impacto, não é? Você fala sempre que a gente tem que ter gentileza. Sempre. Não é? Com gentileza. Vamos começar essa semana. Lá no Instagram é o arroba Giuliano com dois L's, esperança sem cedilha, arroba Giuliano esperança. E lá no arroba Storm, numeral 12 oficial, você também encontra todo o trabalho, arroba Storm, numeral 12 oficial, você já encontra. Muito obrigada. Vamos fechar com os pulinhos então? Bora. Vamos até o final? Bora, até o final. Gente, vejo vocês amanhã, né meninos? Ao vivo ao meio dia, beijo, beijo, até amanhã. Obrigada. Obrigada. Bora lá, bora lá que não acabou não. Bora lá. Lado salta. Bora. Valendo. Lado. Bora. Isso. Muito bem. 20 segundos, 20 segundos, ó. Estamos recordando os exercícios, aí. Buenas tardes. Legenda Adriana Zanotto